Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um replante de algumas suculentas minhas nesse vasinho aqui que meu esposo fez para mim de pneu. Já coloquei a terra aqui para estar adiantando o vídeo e eu vou estar plantando aqui essa suculenta que eu comprei recentemente, uma mudinha, e eu vou estar colocando ela aqui nesse vaso, vou fazer um arranjo, vou estar colocando uma orelha de elefante, uma outra suculenta, e mudinhas desse cacto aqui ele está com três mudinhas e eu vou estar tirando as mudinhas dele e colocando aqui a orelha de elefante, para quem não conhece, é essa espécie aqui, ela quando está estressada pessoal, ela fica bem vermelha ela fica bem bonita, a minha também é verde porque ela não estava pegando tanto sol eu vou estar usando essa luva aí pessoal, para estar tirando o cacto do vasinho ali e também plantando aqui as mudinhas ele tem alguns espinhos, então vou usar a luva aí para estar me protegendo aí desses espinhos vou estar tirando um pouco de terra aqui para mim poder plantar as plantinhas então eu tirei o cacto do vasinho e agora vou estar tirando as mudinhas aí nesse arranjo que eu vou fazer pessoal, vou estar colocando somente as mudinhas porque eu estou achando muito raso esse vaso aqui aí o cacto maior que é a planta mãe aí, eu vou estar plantando sozinha em outro vasinho ainda bem pessoal que eu tirei do vasinho atual essa planta se não eu ia perder ela porque ela estava no substrato que retia muita água e ela estava muito encharcada, demorando muito para secar a terra eu ganhei né, esse vasinho então eu resolvi trocar né, a terra e fazer o replante aí e vou aproveitar e dividir as mudinhas aí vou estar usando aí pessoal, canela em pó onde eu fiz aí a divisão da planta aí para ela não estar ficando exposta aí né, a bactérias aí, fungos aí e com isso eu estava perdendo a planta aí vou fazer isso em toda planta inclusive na planta mãe aí eu estar podendo dar continuidade aí no replante aí espero que vocês gostem do resultado aí então aqui eu já plantei as mudinhas do cacto é sempre bom tá apertando bem aí pra ele poder enraizar e se fixar aí na terra ainda agora eu vou estar plantando essa suculenta aí é sempre bom estar posicionando pessoal certinho aí antes de plantar pra você ver mais ou menos como vai ficar aí então eu tirei ela do vasinho aí dei uma limpadinha nela pessoal e agora eu vou fixar ela no lugar aí sempre apertando bem a planta aí pra ela ficar bem fixa e lembrando pessoal que essa terra aí eu não falei no início do vídeo mas é uma parte de terra de jardim esterco de gado areia uma parte maior de areia por ser suculenta e cacto aí eu coloquei mais areia do que terra também coloquei casca de ovo triturada aí e carvão e carvão pessoal pra ficar bem soltinha aí a terra aí agora eu vou estar plantando aí a orelha de elefante e depois eu vou estar finalizando aí com pedrinha aí o pessoal não tem aquela manta mas eu vou usar um pedacinho de tecido aí que eu tenho aqui vou estar colocando em volta de toda a planta aqui do vasinho aqui escondendo a terra aí para estar colocando as pedrinhas aí vou usar esse tecido aí pessoal para quando eu regar e quando chover também não tá sujando as pedrinhas aí de terra aí e também para facilitar quando for replantar né pessoal eu tirar as pedras aí com mais facilidade também vou acelerar essa parte do vídeo aí pessoal espero que vocês gostem do resultado aí então pessoal esse foi o resultado com o tecido aí agora eu vou estar colocando as pedrinhas essas pedrinhas eu peguei na rua lavei elas e agora eu vou estar utilizando aqui nesse arranjo então pessoal esse foi o resultado gostado, espero que vocês tenham gostado aí, quem gostou compartilha, deixa o like aí, se inscreve e deixa aí nos comentários aí pessoal, se vocês também faz arranjo aí de suculenta aí, se vocês gostam desse trabalho aí, se vocês usa também os pneus aí para não tá poluindo aí o meio ambiente aí, jogando em qualquer lugar, comenta aí pessoal, para finalizar aqui pessoal eu vou regar com aquela solução de água oxigenada, para tá fortalecendo aí a plantinha aí, estimulando as novas raízes aí, e para elas tá desenvolvendo bem aí, então esse foi o vídeo pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus!